São João, o meu abraço, até sempre. A tradição é preciso respeitar, vai a Rosa com o Pancrácio, a Rita com o Bonifácio, a Maria e o Manel, a Serafina, o João, a Teresa e o Adão, a Judite e o Miguel, atenção agora. Vai a Joana, cantando à frente, ao desafio, com o tio Bernabé, com o balanço, vai o valente, e a bater pratos, vai a tia Nazaré, vai a Sofia, com o ramalho, com os ferrinhos, também vai a tia Lola, com os bonecos, vai o carvalho, E o Henrique vai a tocar na Viola, do bom sucesso ao Bolhão, o Adrião, é quem compra o mais rico, a filha do tio Malhão, vai ela então, dirigir o bailarito, Dança a Aurora com o Amadeu, a Júlia com o Irineu, o Augusto com a Augusta, o José com a Lucinda, o António com a Olinda, e o Bernardo com a Justa. Vai a Joana, cantando à frente, ao desafio, com o tio Bernabé, com o balanço, vai o valente, e a bater pratos, vai a tia Nazaré, vai a Sofia, com o ramalho, com os ferrinhos, também vai a tia Lola, Com os bonecos, com os bonecos, vai o carvalho, e o Henrique vai a tocar na Viola. Cuidado, cuidado nas fontainhas, com as gracinhas, da Judite para o Mário, que não hajam fugidinhas e escondidinhas, para o monte do seminário, Porque no passado ano, a Mércio com o Cristiano, os seus ronhentos, vai, vai, fugiram de madrugada, e a pobre Mércio, coitada, perdeu lá os três vinte anos, Vai a Joana, cantando à frente, ao desafio, com o tio Bernabé, com o balanço, vai o valente, E a bater pratos, vai a tia Nazaré, vai a Sofia, com o ramalho, com os ferrinhos, também vai a tia Lola, com os bonecos, vai o carvalho, e o Henrique vai a tocar na Viola. Vai lá! É para acabar, vai a Joana, cantando à frente, ao desafio, com o tio Bernabé, com o balanço, vai o valente, e a bater pratos, vai a tia Nazaré, vai a Sofia, com o ramalho, com os ferrinhos, também vai a tia Lola, Com o ramalho, com os bonecos, vai o carvalho, e o Henrique vai a tocar na Viola. O melhor humorista português, pá, não há, não há, não há outro.